O presidente do Conselho Autárquico da cidade de Kilimane, Manuel de Araújo, apela o uso de máscaras dentro dos transportes semicoletivos, tanto para passageiros como para motoristas, como uma medida preventiva contra a covid-19. Manuel de Araújo falava nesta segunda-feira em Kilimane no perímetro das suas atividades rotineiras de sensibilização face ao novo coronavírus que continua a propagar-se no país. E o grande apelo que nós queremos fazer é que para todos nós, motoristas, cobradores e para os passageiros, é mais fácil cumprirmos com esta medida de pôr a máscara, porque se nós não cumprirmos com esta medida, no dia 30 de abril, que é daqui a duas semanas, o governo pode aplicar medidas do nível 4. E as medidas do nível 4 significam lockdown, aquilo que está a acontecer na África do Sul. Significa ninguém sair de casa. A pergunta que eu faço é, se for implementado o lockdown a partir do dia 30, nós vamos aguentar? Nós vamos conseguir ficar em casa durante um mês, sem sairmos, sem podermos ir ao mercado, sem podermos vender. O autarca disse ainda que há prevenção e um melhor remédio, uma vez que a pandemia não tem escolha de cores partidárias. Não escolhe pobre, não escolhe rico. Não escolhe partido. Não vai dizer, ah, aquele é da Frelimo, eu não vou atacar. Aquele é da Arnamo, eu vou atacar. Aquele é do MDMA, eu não vou atacar. A escolha, esta doença não escolhe. Aqui em Moçambique, acho que ouvimos pela imprensa, uma das primeiras pessoas que apanhou não é pobre. Aqui em Moçambique, acho que é uma das primeiras pessoas que apanhou não é pobre.